Música Apucarana, hoje o sextou vai ser aqui Esse sextou vai ser especial Porque terça-feira foi meu aniversário E meu presente vai ser encontrar Alguém que tem o vale sorte da semana E espero que os antigos também Então bora esquentar a conta de alguém E fazer o sextou lindo de hoje Bora Música Oi, licença, tudo bem? A senhora tem um vale sorte? Não Obrigada Oi, tudo bem? Vocês compram o vale sorte? Não Não? Então tá Obrigada, viu? Tudo bem? A senhora compra o vale sorte? Não Não? Então tá, obrigada Licença, tudo bem? Vocês compram o vale sorte? Sim Eu acho que compro E tem um dessa semana aí? Eu compro tudo assim É? E você acabou de comprar? Eu acabei de comprar agora, faz 10 minutos E você acha que ele vale quanto agora? Não sei Não sabe? Não Cinco mil reais Oi, beleza É o sextou de hoje Vou fazer pro senhor É Qual que é o seu nome? Desce Desce? Você é aqui de Apicarana mesmo? Sou, moro na Vila Reis Não é Apicarana Você acabou de ganhar cinco mil reais Oh, que beleza Que benção Graças a Deus Esperava por isso na sua surfeira? Não, jamais Não esperava? Não, nunca Eu sou um presente de Deus É que eu sou É bacana Faz tempo que o senhor compra? Ah, ixi Desde quando começou Desde quando começou Tem um dentro do carro ali Eu tenho uns cinquenta, sei Eu sempre carregava Hoje é sexta-feira Tem que passear Eu ia recomprar tudo Isso, tá ali no carro Mas tá lá Já tem uns quais dele Mas pode aguardar Que esse aqui o senhor ainda concorre no domingo Você ainda pode ganhar E agora você vai ganhar cinco mil reais Uh, que beleza Que beleza Tá feliz? Nossa, muito Bacana, bacana E o que o senhor faz? Aposentado já? Eu, aposentado É? É Hoje, tudo pra Deus E comprando vale sorte Mais grandinho só Aham Não tem pra fazer, né? É É E a senhora tem família? Casado? Tá ali A minha esposa A minha sogra Tudo bem? E eu tenho lá Duas crianças Tem uma menina casada Eu tenho 11 anos ainda Nós, caselinhas É Então tá bom De pegar a conta do senhor Pegar a conta do senhor Segura pra mim aquilo Aí eu Fico lá Toda semana Toda semana Brincando Brincando É como é fala disso aí Vocês brincam com vale sorte É, né? É uma brincadeira Tem umas que eu não marco também Não briga, né? Aham Eu preciso da sua identidade também Por favor Cinco mil Hoje? Hoje Que beleza Vou tomar uma gelada Bem boa hoje O que você vai fazer Com esse dinheiro? Além de tomar uma gelada Não Eu vou pagar umas quantinhas É o direito brasileiro, né? É Estou reformando minha casinha Vou usar ele pra isso Vai ajudar? Ah, que bom Vai ajudar então Bem na hora certa Bem na hora certa Vai te ajudar então Então, Deus que abençoe a vocês Eu ia trabalhar hoje lá Não, mas nem vou mais Nem vai mais Não, hoje não Deus que abençoe Muito obrigado Você também Obrigada a eu Viu? Falou pesada Minha namorada, hein? Cuidado Vai ficar famoso Você vai aparecer na TV? Também Mas eu vejo vocês Bom, vocês não Mas eu vejo o pessoal Vê? Agora você vai ver o senhor lá Todo domingo Estou lá assistindo É Estou ensinando pra ver se eu ganho Mas não ganho Mas hoje eu ganhei Mas hoje você ganhou 5 mil Tá bom Beleza E o sextor de hoje Foi aqui a Pucarana Seu Décio acabou de ganhar 5 mil reais Comprou agora há pouco E levou 5 mil Beleza Nem esquentou no bolso Coisa Peguei na esquina Né? Acabou de comprar E o Stai ganhou Eu compro toda semana Comprou toda semana? Toda semana Então faça igual a Seu Décio Compra toda semana E leva o passear Que sexta que vem Eu quero te encontrar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto